Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas ao História em Casa, programa número 8 do História Provoca. Hoje a gente vai conversar com Marcos Oliveira a respeito das direitas na Nova República. E a gente vai começar mais ou menos assim, com a leitura. Amanheceu mais uma vez, é hora de acordar para vencer e ter o que falar. Alguém para mandar, uma vida para ordenar, poder acumular e aí então viver. Viver e prosperar, mas nada a pensar. Me, myself and die. E assim permanecer, credit card está dos co. É tudo o que penso ser, ilusão é questionar. O sonho médio vai, vai te conquistar. E todo dia iremos ao shopping para gastar. Ter e sempre acreditar. Princípio, meio e fim. A hipocrisia vai vencer. Vou sorrir para você. Será uma festa em meio ao caos. E as pessoas feias pagarão. Pois somos os eleitos, pelo menos, achamos ser. Nossa raça é superior, pois vou fingir ser daquela cor. Roberto Campos é nosso guru e para sempre seremos liberais. Para trabalhar, para viver. Não me importa se meus filhos não terão educação. Eles têm que ter dinheiro e visual. O sonho médio vai, vai te conquistar. Mentalidade de plástico e uma imagem a zelar. Este poema é uma canção chamada Sonho Médio. Que está neste disco aqui do Dead Fish, de Vitória do Espírito Santo. Segundo disco da banda. E assim a gente começa uma reflexão a respeito das direitas. E é o seguinte. Quem está aqui, nessa parte de baixo da sua tela, é o Marcos Oliveira, doutor em História e Cultura Política pela Unesp. É professor, historiador e autor dos livros Em um Rabo de Foguete, Trauma e Cultura Política em Ferreira Goulart e A Arquitetura Fractal de Antônio Gransk. História e Política nos Cadernos do Cárcere. Ele está falando de Uberaba, Minas Gerais. Meu querido, seja muito bem-vindo ao programa História Provoca. Muito obrigado, muito boa noite. Estou imensamente feliz em poder participar desse programa, ser provocado por você. Já agradecer essa introdução tão bacana, tão generosa, com uma referência tão legal que é o Dead Fish. Então, tenho só agradecer. E, principalmente, também pensar como essas redes podem acabar nos unindo mesmo em momentos tão difíceis como esse, dessa pandemia, do contexto atual que o país está vivendo e de como me faz muito feliz poder estar dialogando com outros historiadores, outros professores, outros públicos que eu jamais sonhei na minha vida poder falar. Então, estou aqui de Uberaba. Você está aí? Qual é a sua cidade mesmo? Sou de São Paulo, capital. Então, São Paulo, capital Uberaba, interior, capital interior. Então, isso é muito bacana. Fico muito feliz mesmo pelo convite e pela possibilidade do diálogo. É isso. Então, aqui eu costumo começar com alguma leitura para a gente iniciar. E aí, eu abro para ti, te apresento. E eu venho novamente com uma leitura que aí a gente introduz já no nosso diálogo. Dessa vez, eu vou apresentar a obra antes da leitura. Eu vou ler um trecho aqui desses senhores que está no Manifesto Comunista, Marx e Engels. E eu separei um trechinho que eu acho que é muito importante para o dia de hoje. E ela está na página 35 dessa edição da Boitempo, que tem também Lênin, né? Tese de abril. No segundo parágrafo, diz assim, Marcos. Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é sempre um meio de aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é um meio de ampliar, enriquecer e promover a existência dos trabalhadores. Na sociedade burguesa, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, é o presente que domina o passado. Na sociedade burguesa, o capital é independente e pessoal. Ao passo que o indivíduo que trabalha é dependente e impessoal. E aí, Marcos? Agora, meu querido, é com você. Bom, só fazer um comentário dessa frase do Marx. Eu sempre briguei muito com Marx e adorei muito Marx. A minha trajetória intelectual, Marx está sempre permeando ela. Acho que existem duas leituras que me abriram a cabeça para muita coisa lá na graduação de História. A primeira, na verdade, três. A primeira foi Tudo que é sólido, desmancha no ar, do Marshall Berman. A segunda foi Apologia da História, do Mark Bloch. E a terceira foi a ideologia alemã do Marx. Foram três momentos que eu tive a sensação muito clara de que o chão abriu no meio e de que muitas outras questões se descortinavam para mim naquele momento. Então, há muito tempo eu sou leitor de Marx, leio muito Marx, leio várias vezes, briguei, desbriguei, gostei, desgostei. Mas isso que você toca, essa questão que você toca ao falar de trabalho, talvez seja para mim a questão mais essencial de Marx no século XXI. Ainda mais pensando que ontem nós tivemos uma manifestação, que era o breque nos apps, de trabalhadores precarizados, absolutamente precarizados, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de trabalho. Marx é atual como nunca foi. No sentido de que o que Marx está colocando é que o trabalho é aquilo que nos humaniza. O que nos diferencia dos outros seres vivos do planeta é a nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de trabalhar, de mudar a natureza, de moldar essa natureza a nosso próprio favor. Então, isso é maravilhoso. O trabalho é algo que nos realiza. Só que o problema da história é que, na verdade, nós nunca conseguimos nos realizar para o meio do trabalho. Então, o que Marx está pensando como comunismo não é uma questão meramente econômica, política, etc. O comunismo, para Marx, é também um meio pelo qual o homem consegue se libertar. É um meio pelo qual o homem consegue viver plenamente a partir do seu próprio trabalho, se reconhecer a partir do seu próprio trabalho. E, embora eu não seja comunista, e nem de direita também, já que a gente está falando de novas direitas, é bom deixar isso claro já para as pessoas de início. Então, eu não sou comunista, também não sou de direita, também não sou de centro, sou de centro-esquerda, mas eu acho que essa reflexão do Marx em torno de uma ontologia do trabalho, em torno do trabalho como algo que reflete a nossa existência, e de que nós precisamos disso para existir um bom trabalho, um trabalho que nos realize, é fundamental. Então, acho que o grande desafio do século XXI vai ser esse, que foi também o desafio do XIX, foi o desafio do XX, que é construir formas de trabalho mais saudáveis e que possam permitir que a humanidade se realize plenamente por meio do trabalho. Então, não havia modo melhor de começar essa live do que por aí. Então, gostei muito dessa reflexão. Que ótimo. Só uma introdução, só um comentário à sua fala. José Paula Neto, professor da USP, estudioso de Marx aqui em São Paulo, em uma aula de curso Marx Engels da Boitempo, aqui em São Paulo, que todo ano acontece, ele está até no YouTube, eu acho que é o terceiro curso, a aula do José, a respeito do manifesto. Ele diz que Marx não, até um certo tempo, não era comunista. se dizia um liberal progressista, até quando ele, nesse momento aqui de crítica da filosofia do direito de Hegel, aqui ele não é o Marx do comunismo, porque Marx começa a escrever muito cedo. Então, existe aí uma periodicidade da escrita de Marx também, que é importante a gente compreender e dialogar acerca dela. Então, nós vamos falar da direita na Nova República. Vamos lá. Eu acredito que deva haver, e eu acho que é importante a gente começar, trazendo aquilo que você colocou no chat, que você vai dizer daqui a pouco, mas enfim, o que é a Nova República e periodização histórica dessa Nova República, porque a gente se posiciona nesse período e inicia o diálogo daí. Beleza. Quando a gente está falando de Nova República, nós estamos falando daquele período que é o nosso período, no final das contas. É uma definição política, evidentemente, do período que nós estamos vivendo. Então, é o período no qual nós acabamos de sair da ditadura militar brasileira, que vai durar de 64 até 85. Então, quando nós nos libertamos do julgo dos militares, a partir do primeiro governo civil, já pode ser considerado como Nova República. Então, de 85 em diante, nós estaríamos dentro desse período. Há quem diga, há outros historiadores que discutem outras periodizações em relação à Nova República, como, por exemplo, a Constituição de 1988, etc. Mas, enfim, de toda maneira, é esse período que ou começa em 85, ou começa em 88. Mas, de todo modo, há um consenso evidente de que é o período que começa no final da ditadura militar, o período que nós temos o retorno da democracia ao Brasil a partir desses anos 80 e que nós estamos nele até agora, em 2020. Sabe-se lá se isso está para acabar, se essa Nova República acabou. Então, é algo que nós, ainda como historiadores, teremos que resolver num futuro próximo, inclusive, essa questão das balizas históricas da própria Nova República. Então, é isso. Nova República. Tá. E, vamos lá. Há uma discussão também muito rasa e vazia, a meu ponto de vista, a respeito do que é direita e esquerda na sociedade brasileira. Acredito que, para uma grande porcentagem da população, não é tão claro as ideias contidas ou as características que podemos colocar acerca desses dois polos. Vamos dizer assim, quem entra e vai ter diversos fragmentos aí. O que é a direita, Marco? Beleza. Acho que isso que você fala é muito importante, porque aí a gente tem que pensar por que as pessoas não têm clareza. Então, antes de explicar o que é a direita, a gente tem que se perguntar se existe, de fato, ainda esquerda e direita. no mundo, e o que você aponta é muito importante. Eu acho que, para essa não percepção da esquerda e da direita no Brasil, ou uma má percepção, é devida, basicamente, a dois grandes fatores. Um fator que é internacional, que permeia todas as democracias do mundo, de alguma maneira, e um que é mais nacional. Internacionalmente falando, as fronteiras ideológicas entre os partidos se perderam muito, porque, principalmente, depois da queda do comunismo, depois da queda da União Soviética, não existe também um grande modelo alternativo ao capitalismo. Então, depois disso tudo, há uma sensação de que o debate político acaba sendo meio que diminuindo. O que não é verdade. Existem milhares de alternativas permeando por aí, várias ideias. Não existe aquela ideia de fim da história que foi tão aventada no começo dos anos 90. Mas, enfim, de 90 para cá, ou do final dos anos 80 para cá, existe muito essa sensação de que o debate político é muito igual, de que não tem mais diferenças entre esquerda e direita. E há quem defenda que esses dois conceitos não são mais explicativos da realidade política. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o caso brasileiro. Sempre foi muito difícil distinguir as coisas dentro do Brasil, basicamente porque o nosso debate é muito fisiológico e muito pouco ideológico. Então, há mais de 30 partidos dentro do Brasil, mas nós não temos muita clareza sobre o que são esses 30 partidos dentro do Brasil. Quais são as ideologias, quais são os projetos, principalmente dos partidos menores, que aparecem como grandes balcões de negócio dentro do país. Então, esses dois fatores tornam a percepção do debate ideológico brasileiro muito difícil. Mas isso não significa, por outro lado, que não haja ainda distinções entre um projeto de esquerda e um projeto de direita. E é por aí que a gente tem que começar o nosso debate. E para fazer essa distinção entre esquerda e direita, eu vou pensar uma referência que eu gosto muito, que é o Norberto Bobbio, naquele livro classicão, Esquerda e Direita, Razões de uma Distinção. E aí ele vai pensar que a questão da igualdade é um centro que a gente tem que pensar a distinção entre esquerda e direita. Também ele vai pensar autoridade e liberdade, mas eu quero pensar principalmente com vocês a questão da igualdade. Então, ele vai partir do ponto de vista de que uma pessoa de esquerda ou uma ideologia de esquerda é aquela que parte do pressuposto de que as desigualdades no mundo não são naturais, ou seja, elas são históricas. E se elas são históricas, é possível que a humanidade construa a igualdade. Então, a esquerda está sempre buscando a igualdade. E a direita parte do pressuposto contrário, de que as desigualdades são naturais e inelimináveis na sociedade. Então, isso significa que toda direita parte de um pensamento não a favor da desigualdade. Mas o Bob vai colocar um outro termo muito melhor, que é o termo inigualdade. Então, nós temos uma esquerda que busca o igualitarismo e nós temos uma direita que busca o inigualitarismo. E isso nas suas diversas vertentes. Além dessa definição da direita nesses termos, é preciso também que a gente perceba que não existe só uma direita, assim como também não existe só uma esquerda. Ou seja, há esquerdas e há direitas. Então, nós vamos ter direita liberal, nós vamos ter uma direita conservadora, nós vamos ter uma direita reacionária, uma direita fascista, que é importantíssimo dizer nos tempos de hoje, sim, fascismo é extrema-direita, nazismo é extrema-direita, ponto. Não há o que discutir em relação a isso. Então, eu partiria daí. São ideologias inigualitárias que pensam a partir de várias perspectivas e que vão surgir principalmente a partir da Revolução Francesa, seja para negá-la como farão os conservadores e os reacionários, seja para dizer que a Revolução Francesa deveria parar aonde ela começou. Então, seriam os liberais nesse caso aí. A esquerda, por outro lado, principalmente os marxistas, no momento que Marx entrar na sua fase revolucionária, vai dizer o contrário. A Revolução aconteceu e foi pouco. a gente tem que continuar a Revolução e aprofundar ela. Então, eu iria por aí para a gente fazer essa discussão sobre direitas no Brasil e no mundo como um todo. Excelente. Que bom que você veio aqui conversar com a gente. Gratidão mesmo. Aí, como o programa se chama Provoca, não dá para dar nesse tema ainda, é uma maravilha, porque dentro da sua fala me veio a seguinte reflexão aqui. Será, Marcos, que tem muita gente por aí agindo mal intencionada e ou mal informada acerca do que é a direita e sua ação na sociedade? Ah, com toda certeza. O debate brasileiro, principalmente nos últimos anos, ele tem gerado algumas confusões terríveis. E essas confusões, muito fruto da polarização que a gente tem vivido, ao menos desde 2014, tem acabado apagando os vários matizes do debate político-ideológico. Então, a percepção da diversidade, a percepção do centro, está cada vez mais borrada dentro da sociedade brasileira. E as redes sociais, evidentemente, têm contribuído para isso. E aí, tudo está sendo construído a partir de uma mesma ideia, como se fosse tudo uma mesma coisa. Então, você vê as pessoas da direita olhando para a esquerda como se tudo fosse petismo e comunismo. E, às vezes, muito como se PT e comunismo fossem a mesma coisa. Como se Lula e Stalin fossem a mesma pessoa. E aí, isso deslegitima o debate já de saída. E, da esquerda, as pessoas também fazem a mesma coisa. Já taxam o outro lado como se tudo fosse fascismo, como se tudo fosse extrema-direita e etc. Então, existe uma incompreensão política, não apenas no caso da direita, mas uma incompreensão política de modo geral dentro do Brasil, que é fruto dessa polarização. Então, se, por um lado, a polarização tem um lado bom, que é a politização da sociedade brasileira, como talvez nós não vemos há muito tempo, por outro lado, essa politização tem se dado num clima de muita desinformação, num clima de ausência de boas referências, para o debate político e ideológico brasileiro. Então, a gente vê muito mais esquerda e direita como acusações do que efetivamente como posicionamentos políticos e ideológicos. Isso é péssimo para qualquer democracia. Certo. Vamos lá. Quando você propôs o tema que a gente conversou, eu perguntei sobre o que? Você deu o tema excelente? Penso eu, a gente precisa pensar essa transição do regime militar para, e aí eu me corrijo até, da ditadura militar, para o processo de abertura política, que talvez eu possa colocar aspas aqui, nessa questão de abertura política, e aí, quando você me manda ali um título do seu livro colocando um estudo a respeito do Antônio grante, eu pensei, a gente vai falar nesse pensamento do que é sociedade política, o que é essa sociedade civil, e como ela se soma para acontecer essa direita, e a gente vai falar dos três componentes trazendo da ditadura militar, o poder das forças armadas e o seu papel, o governo e todos seus políticos, e também, um ponto importante, o empresariado, esse tripé entre forças armadas, governo e empresários, saindo da ditadura para construir o que a gente tem como nova república, Marcos? Eu pensei nesse ponto de chave. Só responder uma pergunta aqui que vem, o Conselho de Esquerda e Direita surge após a ditadura? Não, na verdade, o Conselho de Esquerda e Direita é bem velho até, ele surge no final, no meio da Revolução Francesa, e de um jeito muito tosco até, quase anedótico o jeito que surge o conceito de Esquerda e Direita. É simplesmente porque as pessoas que defendiam tal ponto sentavam à direita e as pessoas que defendiam outro ponto sentavam à esquerda. Então, é daí que surgem esses conceitos de Esquerda e Direita lá na Revolução Francesa. Então, começaram a escrever que quem defende mais a igualdade está sentado à esquerda, quem defende mais o liberalismo, a nobreza, etc., está sentado à direita. E aí os conceitos acabaram pegando e todo o debate mundial acabou virando esse negócio de esquerda e direita. É um negócio muito zoado até, muito tosco. Dentro dessa sua fala, Marcos, a gente vai entender aí, minimamente e rapidamente também, porque não é o objetivo aqui, é jacobinos e girondinos dentro da Revolução Francesa. E para entender um pouco desse pensamento na América, eu já faço mais uma indicação de leitura, que é esse aqui, os jacobinos negros. Esse aqui é extremamente importante para a gente entender esse pensamento quando chega aqui na América, no Haiti, e a gente vai ver Towson Overture fazendo acontecer por aqui. E aí vamos voltar para a transição da ditadura para a nova república. Beleza. Esse é um dos momentos mais importantes da história do Brasil nos últimos anos. E eu acho que olhar para ele é uma grande chave de interpretação para a nova república e também uma grande chave de interpretação para o próprio governo Bolsonaro e por que ele está aqui. É uma chave de leitura para a própria compreensão de como a direita vai se organizar no Brasil nessa nova república. Porque uma questão é seguinte, nós temos uma ditadura militar que começa em 64, vai atingir seu ápice lá por volta de 68, AI-5, Costa e Silva, etc., depois governo Médici, mas que a partir de 74, ela começa a mostrar os seus sinais de esgotamento logo no início do governo Geisel. A luta armada estava derrotada, não tinha mais uma oposição comunista forte no Brasil armada depois daquilo, o milagre econômico entre todas as aspas do universo já tinha mostrado também seu esgotamento, enfim, a ditadura militar a partir de 74 não tinha mais absolutamente nada a oferecer para a sociedade brasileira, não que ela tenha tido alguma coisa algum dia, mas do seu próprio ponto de vista ela já não tem mais nada a oferecer e aí a partir de Geisel se tem a proposição da abertura política. E uma abertura política com um lema, ou melhor até distensão política, esse termo é muito importante, distensão, ou seja, o regime estava tenso, nós vamos distensionar o regime aos poucos com o lema de que a abertura será lenta, gradual e segura. Ou seja, o projeto dos militares para sair do governo no Brasil é um projeto que visa proteger eles mesmos, ou seja, é um projeto que pretende colocar uma pedra sobre o passado da própria ditadura militar, um projeto que visa ao esquecimento e isso vai ficar muito evidente em alguns movimentos da ditadura militar em prol do esquecimento, como, por exemplo, a lei da anistia em 1979, que se por um lado beneficiou os exilados, os presos políticos, etc., por outro, perdoa os próprios militares, meu Deus do céu, eles perdoam a si mesmos, isso não existe, isso é uma loucura, é um delírio da ditadura militar brasileira. Então isso mostra como o projeto dos caras sempre foi uma saída por cima sem julgamento, sem julgamento tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista social e que a sociedade não ia se intrometer dentro dessa transição para a democracia. E aí não tem ação sem reação, evidentemente. Não quer dizer que esse projeto da ditadura militar, o projeto do Geisel, fosse 100% vitorioso, porque nós tivemos outros movimentos que também tensionaram nisso, como, por exemplo, as diretas já. Acho que as diretas também são outra chave de leitura importantíssima da nova república. Por quê? Ditadura militar em frangalhos, uma crise econômica catastrófica no Brasil, uma altíssima inflação, o povo sai na rua para pedir eleições diretas por meio da emenda Dante de Oliveira. E o Congresso simplesmente vota não para as diretas já. Mas por mais que tenha sido derrotada, é um movimento muito importante de ativação da sociedade civil, etc. Então, por conta disso tudo, a nossa saída do regime militar, a nossa transição para a democracia é uma transição no sentido mais literal do termo. Nós transitamos, mas não rompemos com a ditadura militar. Então, quer dizer que ela paira na nova república como uma espécie de sombra. Ela não deixa de nos assustar, ela não deixa de nos assombrar. Para pensar aquela frase do Marx, do Manifesto Comunista, existe o espectro que ronda o Brasil e não é o espectro do comunismo que ronda o Brasil. O espectro que ronda o Brasil é o próprio espectro do militarismo, que não foi eliminado naquele momento. E aí, tem um historiador que eu gosto muito, Jorge Ferreira, que era professor da UFF, ele tem uma discussão muito interessante sobre isso no Brasil Republicano, volume 5, o último que saiu agora, que ele recupera uma cena muito interessante, que na hora que o Sarney vai assumir o governo em 1985, o Figueiredo, que é o último presidente do regime militar, não passa a faixa para ele. Ele sai pela porta dos fundos. Então, essa saída pela porta dos fundos, ela é extremamente simbólica do regime militar ou da ditadura militar. Por que ela é simbólica? Porque esses caras saíram numa boa, sem ninguém falar nada. Então, a sociedade não viu a desgraça do regime militar ou da ditadura militar no meio do caminho. Ela viu um governo passando para outro governo como se nada tivesse tivesse acontecendo. Então, há continuidades entre a ditadura militar e a nova república. Isso não quer dizer que não haja também descontinuidades e rupturas. A própria democracia é uma ruptura, a própria Constituição de 88 é uma ruptura, mas existe ainda essa presença do autoritarismo muito forte dentro da nossa sociedade. Sobretudo porque nós não tivemos iniciativas que julgassem o nosso passado. Então, a nossa transição é uma transição no esquecimento. E o projeto da ditadura militar para a nossa democracia é exatamente esse, de uma democracia que se esquecesse completamente do que foi a ditadura militar. E isso tem muito a ver com a reorganização de uma direita militarista e a reorganização de uma direita que clama por um golpe militar. e de uma direita que sente uma nostalgia absurda pela ditadura militar. E que quando ela verbaliza essas defesas da própria ditadura militar, nada acontece. E nada acontece exatamente porque nós não tivemos a capacidade de julgar os crimes da ditadura militar nem juridicamente e nem socialmente. Tudo bem, houve a Comissão Nacional da Verdade, foi extremamente importante, revelou aspectos muito interessantes que nós não conhecíamos antes sobre a ditadura militar, mas socialmente falando, as pessoas comuns, você conversa na rua, no bar, não sei o que lá, para essas pessoas não houve ditadura militar. Então, na nossa transição, nós construímos, sim, a democracia, nós construímos, sim, uma Constituição muito importante, que é a Constituição de 88, mas nós não derrotamos completamente esse elemento militar. Que no momento da crise da própria Nova República, e aí que eu quero chegar no negócio, no momento da crise da Nova República, principalmente a partir de 2013, que tem seus aprofundamentos em 2016 e que se revela com mais força em 2018, esse elemento subterrâneo, esse espectro que rondava a nossa Nova República, veio à luz de uma vez. E quem representou esse espectro e quem representa esse espectro é o próprio governo Bolsonaro. E o próprio, na verdade, não o próprio governo, o próprio Bolsonaro. Porque se a gente for pensar em direitas, ainda tem outras tantas direitas representadas ali. Então, o Bolsonaro, para mim, representa esta direita de uma nostalgia autoritária que não foi cancelada na transição e que deveria ter sido cancelada, porque senão ele não poderia elogiar o brilhante Ustra no Congresso e sair de lá numa boa, porque ele saiu de lá numa boa. Ele vota um impeachment para o torturador que torturou a impeachment na situação e nós saímos e elegemos esse cara para presidente. Então, uma questão da direita, desse tipo de direita representada pelo presidente, para mim, está ligada a essa transição, a essa incapacidade nossa de derrotar finalmente e terminalmente a ditadura militar no nosso país. Certo, então vamos lá, a gente pegou aí as Forças Armadas, né? Dentro da sua fala, eu pensei aqui, nessa construção, os caras lançaram agora o livro que é Livro ao Contrário, né? OVRIU na narrativa dos militares dessa direita do que foi para eles, entre aspas, o governo militar, né? E lembrar também que o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi citado por ti, ele foi o primeiro e único militar reconhecido como torturador do nosso país, né? Isso é grave, isso é sério, né? É grave pelas questões que a gente sabe que não foi o único, né? E é grave porque o nosso atual presidente o homenageou na votação do impeachment, então isso é gravíssimo, como você disse, não sei como sai de lá livre, né? E como que vai ser, Marcos, o empresariado, o capital, aí eu acredito que minha pergunta também entre nessa questão, não só de empresariado, mas uma questão de diálogo com a burguesia nacional e burguesia internacional, capital estrangeiro no nosso país, né? Que a gente vê aí que esse milagre econômico já tem muito desse capital estrangeiro, mas como que é o empresariado no processo de transição e os personagens do governo? Então, a gente tem essa questão do empresariado exatamente porque também eles apoiam a ditadura militar, é preciso deixar isso muito claro, claro que a gente não está falando que todo empresário apoia a ditadura militar, mas há um componente empresarial muito forte, tanto é que tem alguns autores que chamam, inclusive, de golpe empresarial militar, eu não gosto muito do termo, mas tem gente que vai falar inclusive nesses termos. E isso ainda não está muito claro, inclusive, as pesquisas novas estão surgindo, inclusive, para colocar como que esses empresários estiveram atuantes na construção do regime militar. Só que o problema é que, apesar desse apoio empresarial, a ditadura militar, ela consegue gerar um crescimento econômico, que é o tal do milagre econômico, mas é um crescimento econômico muito artificial, muito frágil, porque é muito artificial, muito frágil, porque não tinha bases nacionais, no final das contas, como você muito bem colocou, as bases do milagre estão muito mais fora do Brasil do que no Brasil. Então, quando o mercado internacional vira para outro lado, no começo, no começo dos anos 70, os próprios investimentos que vinham para o Brasil, eles também vão parar de vir. Então, esse empresariado também começa a entrar em rota de colisão com a própria ditadura militar. E aí, ao final da ditadura, nós vamos ter a tentativa de um outro modelo econômico. Porque, no final das contas, você falou do Roberto Campos aí na letra do Bad Fish. Ele é um ministro liberal da ditadura militar, mas depois o Costa e Silva não é tão liberal assim. O Costa e Silva pensa muito mais numa perspectiva nacional de desenvolvimento de Brasil potência e meio que abandona o liberalismo. Então, também no final da própria ditadura militar, a perspectiva de uma economia liberal para o Brasil também volta com muita força de privatização de empresas, de redução de impostos, de uma reforma administrativa dentro do Brasil. E isso vai ficar muito evidente na primeira eleição que nós temos direta, que é a eleição que vai eleger o Fernando Collor lá em 89 para ele governar a partir de 1990. E ele é eleito com o discurso liberal muito claro. Entende? Então, há uma reorganização também, e é uma reorganização que não é só nacional, até porque nesse momento da transição brasileira, nós não estamos vivendo só esse momento nacional, mas nós estamos vivendo também um momento de reorganização do capital internacional, no sentido de também introdução do neoliberalismo, daquilo que se chama de neoliberalismo, também não gosto desse termo, mas vou usar que é o mais comumente usado, de introdução do neoliberalismo em muitos lugares, não só no mundo, mas como também na América Latina. Tivemos isso em primeiro lugar no Chile e em 1973 a partir do sangrento governo do Augusto Pinochet e depois essas experiências vão sendo exportadas para outros lugares na América Latina. Então, o início da Nova República é também do ponto de vista econômico uma busca pelo liberalismo dentro do Brasil, que fracassa com o governo Collor, que é um desastre completo, o plano Collor gera uma recessão terrível dentro da nossa economia, mas que consegue se estabilizar de alguma maneira em um governo de um cara que se diz de esquerda. Isso é muito interessante, que é o governo do Fernando Henrique Cardoso, que libera ainda no governo do Itamar a promulgação, a efetivação do plano real, mas que ele vai fazer, apesar de ser de esquerda, um governo liberal, que é algo que acontece não só no Brasil, está falando hoje sobre o Carlos Menem na Argentina, que faz mais ou menos a mesma coisa, um cara peronista, peronista sempre foi anti-liberal, mas de repente, muito por uma pressão mundial também de reordenação econômica, esses caras acabam fazendo governos liberais, mesmo não sendo políticos de direita ou liberais convictos, digamos assim. Então a busca também é por essa integração do Brasil a essa modernidade ou essa modernização internacional que está se construindo nos anos 70 em diante, consenso de Washington, essa coisa toda. Mas aí, isso é muito interessante também e tem a ver com Paulo Guedes esse negócio. Porque veja, se a República, a Nova República começa com uma tonalidade liberal, com os 13 anos PT, não quer dizer que o liberalismo sumiu de cena, até porque há medidas muito liberais dentro do governo PT, de incentivo ao empresariado, a própria manutenção e ampliação de programas de transferência de renda, como Bolsa Família, que a galera acha que é coisa de comunista, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas de liberal, Bolsa Família. Mas, por outro lado, o nacional desenvolvimentismo volta com muita força. A presença do Estado volta com muita força, esse Estado começa a fazer grandes obras, começam a construir universidades, começam a expandir o setor público dentro do Brasil, e aí isso entra em colapso também. Então, a ascensão de uma direita liberal no Brasil não é, bem dizer, uma ascensão, porque, na verdade, eles são construtores também dessa nova república. Eles moldam, ajudam a moldar os primeiros governos dessa nova república e o plano econômico que estabilizou a nossa moeda lá em 1994. Só que agora eles ganham mais impulso. Então, não curta esse rolê que a galera fala de nova direita, porque ela não é nova. Essa direita sempre existiu. Ela estava aí. Agora, o que eu estou querendo pensar é exatamente, ela sempre esteve ali, mas agora, por que ela se reacendeu no meio do caminho? A direita do Bolsonaro, a gente já entendeu que é essa questão maluca da transição. Agora, essa questão do liberalismo, para mim, ou da ascensão do liberalismo, Paulo Guedes, especificamente, porque é preciso dizer também que não existe um liberalismo só. Existem vários liberalismos. Estou falando do liberalismo Paulo Guedes, de ser, digamos assim. Esse liberalismo tem muito a ver com o cansaço da política. Porque, quando as pessoas olham hoje para esses liberais, estilo Paulo Guedes, na verdade, há busca pela modernização, evidentemente, a busca pelo crescimento econômico, pelo empreendedorismo, que são assuntos que permeiam hoje o nosso debate, mas isso revela também, por outro lado, um grande cansaço em relação à política. Por que eu digo isso? Porque esses governos liberais, estilo Paulo Guedes, estilo Romeu Zema, aqui em Minas Gerais, estilo até João Dória, aí em São Paulo, são governos que se colocam como governos técnicos. que se colocam como se as escolhas do mercado não fossem políticas. Como se fosse possível estabelecer um governo que não fosse político. Então, eles tentam sair fora da figura do político, vestir a figura do empresário para governar e dizer não é um político que está governando, é agora o empresário que está governando. E aí nós vemos a lógica privatista da iniciativa privada sendo levada para dentro da esfera pública. Isso porque os brasileiros estão cansados da política. Estão fartos da política e entendem que política, que Estado são sinônimos de ineficiência. Então, por conta dessa grande crise que nós vivemos, o fracasso do modelo petista de modernização do Brasil cedeu espaço com muita força para essa reascensão com mais força ainda do liberalismo dentro do Brasil. Então, é uma mistura muito louca do governo Bolsonaro. Tem um cara saudoso do regime militar que nunca foi liberal na vida. Isso é muito importante a gente lembrar. Nas primeiras entrevistas da candidatura do Bolsonaro, ele só falava de nióbio e grafeno. Vocês vão se lembrar muito bem dessa obsessão dele por nióbio e grafeno, que é uma coisa de um nacionalista econômico. É um estatista, um nacionalista de direita. Tudo bem, essas pessoas existem. Só que ele faz uma leitura também de que esse nacionalismo estatista de direita ou de esquerda não rola mais dentro do Brasil. Porque as pessoas não querem mais esse discurso do Estado, do governo, porque elas associam o governo com ineficiência. Então, aí ele faz um giro e casa com o Paulo Guedes. Sem o casamento com o Paulo Guedes, dificilmente rolariam esse governo. Então, são duas ascensões de duas direitas diferentes. por motivos parecidos, às vezes. Bolsonaro também tem a ver com esse cansaço da política, mas também por motivos diferentes, que é essa questão dessa reorganização do projeto econômico brasileiro, de uma discussão sobre o papel do Estado, etc. Então, eu penso por aí. Essa questão do capitalismo. Falei demais nessa resposta. Marco, maravilhoso. Eu estou aqui, eu pensei várias coisas, mas eu fui escrevendo o que eu pensei para deixar você ir, porque eu acho que a ideia é essa. Vai. E aí, eu tenho alguns comentários da sua fala. Primeiro, São Paulo é uma grande empresa, quando você falou João Dória, na minha mente, eu tenho certeza disso. Eu sou um dos suor de São Paulo, moro no extremo leste da capital paulista, no limite aqui da cidade de São Paulo. Então, na periferia ou na margem, estamos jogados aqui na divisa de Itacoaque, Setuba, em São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Jardim Helena, nessa região. E aí, dentro da sua fala, me veio duas perguntas que eu escrevi aqui. Primeiro, quando você falou de Fernando Henrique Cardoso, me veio uma provocação, e aí vai mais uma. todo mundo que se diz de esquerda é de esquerda? Boa pergunta. Boa pergunta. Difícil dizer que a gente teria que pegar caso a caso. No caso do Fernando Henrique, é possível afirmar, sim, que ele é um cara de esquerda. Até porque é possível pensar o liberalismo a partir de uma perspectiva de esquerda. Então, para mim, daria, sim, para dizer, nesse caso, que ele é de esquerda. Nesse caso específico do Fernando Henrique. Agora, outras a gente teria que ver aí, ponto por ponto, quem seria de esquerda ou não. Mas a esquerda é muito ampla. Me incomoda muito, porque, às vezes, a definição de esquerda que a gente vê é uma definição de extrema esquerda. Você não é de extrema esquerda, você não é um comunista, você não é um socialista, você não é de esquerda. Calma aí. Existem muitas esquerdas. A social-democracia é a esquerda, pô. A própria origem do PSDB é uma origem de esquerda. Origem, pelo amor de Deus, origem. Hoje é uma outra coisa completamente diferente. Depois o caminho foi se invertendo para outros lugares. Mas o PSDB é uma dissenção à esquerda do PMDB. Então, uma pergunta, se do centro está um milímetro para a esquerda é a esquerda? É centro-esquerda. Certo. Já cai dentro da configuração. Minha próxima pergunta que eu já coloquei aqui é assim. Tem muita gente que pensa que capitalismo melhorado é comunismo? Muita gente que pensa que capitalismo melhorado é comunismo? Talvez o próprio Marx poderia ter pensado algo semelhante a isso. No sentido de que o Marx sempre compreendeu que a sociedade socialista era a superação da sociedade capitalista. No sentido de que a concepção de Marx do comunismo não era as vantagens do atraso. Esse é Lênin que está pensando nas vantagens do atraso. Mas quem está pensando nas vantagens do moderno de levar o capitalismo as suas últimas consequências até o seu esgotamento para ele produzir o máximo que ele puder produzir para depois nós socializarmos a produção quem pensou isso foi Marx. Então, de alguma maneira tem uma frase do Engels que é sensacional e que o Gramsci adora essa frase que é o proletariado é o herdeiro da filosofia clássica alemã. Então, na verdade, o proletariado na cabeça do Marx era o herdeiro de tudo que havia de melhor no mundo. E aí, ele levaria isso tudo que havia de melhor no mundo a uma outra concepção. Então, dá para a gente pensar nesses temas, evidentemente, é claro, que o comunismo é um capitalismo melhorado. Ele pega o que é de bom no capitalismo e destruiria o que há de ruim no capitalismo. Mas isso nunca aconteceu. Tá certo. Vamos lá. A gente conversou aqui, então, das Forças Armadas, falamos do empresariado e essas figuras que surgem no governo, não só na presidência da República, porque a gente tem que compreender que o governo não é feito de rei. Nós não elegemos rei. às vezes, eu acho que tem muita gente que acha que eleição presidencial está escolhendo o novo Lorde, que vai mandar em tudo e é o salvador da pátria. Enfim, a respeito de todo o governo, esses personagens do governo, a partir dessa... O que são, quem são esses personagens governamentais da nova República Brasileira da direita? Desde o início. Desde o início você fala da própria nova república? Exatamente. Ali, 85, como a gente meio que na historiografia adaptou, 85 e diante. Sarney, pra frente. Beleza, beleza. Só responder umas perguntas aqui que vieram do Marcos Sorrilha, meu companheiro de Unesp, foi meu professor no Unesp, minha banca de mestrado, banca de doutorado, e lá está um canal super sensacional no YouTube sobre história dos Estados Unidos. Vale a pena ir uma live com ele, inclusive, viu? Ó, já desse espaço, Sorrilha, quando acabar aqui eu mando um direct pra você pra gente marcar uma data pra gente conversar aqui de história da América, talvez, né, Marcos? Vale uma super live, cara massa pra caramba. E aí ele fala do Mariátegui, que é um cara ligado à esquerda latino-americana que pensava nesses termos aí, do socialismo como continuação do liberalismo. Gramsci também de alguma maneira pensava essas questões. Então é muito importante a gente se ligar nessas questões aí. Mas agora, falando de personagens políticos de direita dentro da Nova República, pensando em presidentes, talvez a gente pode falar do próprio Sarney, e o Sarney é um fato muito louco dentro da nossa história, exatamente porque é um cara que passou a sua trajetória muito próximo à ditadura militar. O próprio Tancredo tem uma trajetória muito louca. O Tancredo é o primeiro-ministro no momento que o João Goulart à sua posse é bloqueada, logo quando o Jânio Quadros renuncia. Então nós temos personalidades ali de centro-direita, digamos assim, naquele momento. Mas o MDB também é uma coalizão de muitas coisas. Ele não é só um partido à direita, estrito-senso. É um partido que está congregando muitas forças de oposição ao próprio regime militar. Então o Sarney pode ser um político mais à direita ou centro-direita ou centro, talvez. Agora, mais assim, puro sangue entre aspas de direita como grande personagem político presidencial da nova república, nós vamos ter exatamente o Fernando Collor, que depois não tem mais governos estritamente falando de direita dentro do Brasil. exatamente porque essa direita vai fracassar do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, esquemas de corrupção, impeachment do próprio Fernando Collor. E aí nós vamos ter muitos anos de governo de centro-esquerda, digamos assim, ou centro, que são os governos, os dois governos do Fernando Henrique, mais os dois governos do Lula e mais o um e meio da Dilma. Então é uma república que se constrói não à esquerda, dizer que ela se constrói à esquerda seria um exagero da minha parte, mas é uma república que tem durante muito tempo governos de centro-esquerda que talvez não construíram a hegemonia dentro do Brasil, não se tornaram dirigentes do Brasil, mas fizeram uma política duradoura e longeva dentro do país. E por isso acabaram fazendo tantos governos. E agora, quando esses dois partidos principais, PT e PSDB, entram em colapso por razões semelhantes e também diferentes, aí nós temos o ressurgimento de vários personagens de direita, de outros mundos, inclusive, do mundo empresarial, principalmente. A gente tem algumas figuras desse tipo, Dória, Zema, algumas figuras do mundo jurídico. Aí eu lembro primeiro do Joaquim Barbosa, depois nós temos o Sérgio Moro, principalmente como ícone da direita. Joaquim Barbosa até tem algumas posições progressistas, não estou colocando ele exatamente na direita, mas como personagem do mundo jurídico. Então, Sérgio Moro aparece aí. Nós temos também o ressurgimento de uma direita muito religiosa, ligada agora não à igreja católica, porque é importante pensar como o catolicismo também tem uma posição de direita no Brasil, uma posição sempre muito conservadora no Brasil, desde o império, na real, se não é da república, desde o império, já há essa posição católica muito conservadora, mas agora nós temos uma outra religião também igualmente conservadora, talvez até mais, que são as religiões protestantes. Então, os personagens do mundo religioso também têm ganhado ascensão, como, por exemplo, o bispo Crivella no Rio de Janeiro. Ah, e o Wilson Witz, só que eu esqueci também de falar do mundo jurídico. O Rio de Janeiro talvez represente a direita melhor do que nunca. Bolsonaro vem de lá, Witzel vem de lá, Crivella está governando lá. Então... Marielle é de lá. É de lá e é assassinada brutalmente nesse contexto. Então, o mundo militar, o mundo jurídico, o mundo religioso e o mundo empresarial. Esses são os personagens dessa nova direita. Não que não haja esses personagens na esquerda, mas eles, obviamente, se notabilizam nesse momento aqui no Brasil como ícones da nossa direita. Velho da Havan, por exemplo, é um clássico do empresariado de direita brasileira. Silvio Santos é. Pô, Silvio Santos é, cara. Silvio Santos é. Eu sempre fico imaginando um Brasil que o Silvio Santos tivesse vencido a eleição. eu fico imaginando que o Brasil seria o SBT. Uma coisa muito bizarra. Eu fico imaginando uma loucura. Tipo, Lombardi sendo porta-voz da presidência. Algumas coisas muito bizarras. Marcos, nós estamos nos, talvez, oito ou nove dez minutos finais. Sim. Pra mim, tá ótimo, mas eu acredito que a gente precisa concluir nesse período de 60 minutos. Sim. E aí, eu vou te jogar algumas questões e você leva, certo? Até concluir, se quiser. Beleza. A coisa que eu pensei aqui, dentro desse pensamento todo, existe marxismo cultural, né? Que é uma coisa muito colocada em debate. E, e depois, essa questão de sociedade política e sociedade civil. Há um distanciamento entre esses dois grupos, ou nós podemos colocar em grupo? Então, marxismo cultural, sociedade política, sociedade civil e é com você. Vixe, em seis minutos? Meu Deus. Até menos. O que é que eu vou fazer? Tá bom, vamos lá, um por um. eu ia falar muito do Olavo de Carvalho, eu acabei não falando nada do Olavo de Carvalho, né? Ele é o cartaz. Pois é, o cara é o cartaz da live, as pessoas às vezes vieram esperando eu falar do Olavo, mas a conversa foi para o outro rumo completamente diferente. foi maravilhoso. Não existe absolutamente esse negócio de marxismo cultural. Isso que a direita está colocando é uma invenção absurda que o Olavo de Carvalho, inclusive, lidera essa galera que vai dizer o seguinte, a leitura é mais ou menos essa. A esquerda, na ditadura militar, perdeu nas armas. Então, o movimento guerrilheiro foi derrotado, etc e tal. E aí, perdendo na estratégia armada, a direita, a esquerda, teria aderido a um paradigma culturalista. Então, ela teria desistido de tomar o poder pela força das armas e agora ela iria tomar o poder a partir da força da cultura. E na cabeça do Olavo de Carvalho, isso é pior ainda. Porque antes você sabia quem eram os comunistas. Agora você não sabe. E isso é o pior da Nova República para o próprio Olavo de Carvalho. A leitura que o Olavo faz da ditadura é terrível. Ele vai afirmar, basicamente, que a ditadura militar não cumpriu o seu papel, que era ter eliminado os comunistas do Brasil. Então, se ela não cumpriu o papel lá atrás, quem tem que cumprir agora é alguém. Quem será? Ele apostou no Bolsonaro e se ferrou. E ele gosta mais do Bolsonaro, aparentemente. Mas a ideia dele é essa. Os comunistas dominam a Nova República porque todos eles estão infiltrados dentro dos meios de comunicação e, de lá, querem construir a hegemonia no Brasil. Por isso que o Sorrilha brinca com muita assertividade que o Olavo é o maior gramixista do Brasil. Porque ele diz que o Gramsci nega o Gramsci de todas as maneiras possíveis e imagináveis para, no final, ter uma estratégia gramixiana. Porque qual é a estratégia gramixiana? O poder é uma construção política e é uma construção política para disputar o consenso das pessoas. Então, o poder não é só uma questão de força para o Gramsci. O poder é principalmente uma questão de consenso, de como você consegue convencer as pessoas dentro da sociedade. E, basicamente, o que o Olavo faz com o Brasil Paralelo, todos os seus livros, canal no YouTube, é ser um intelectual para a hegemonia da direita. Então, não existe marxismo cultural de modo algum. Isso é uma invenção dessas pessoas que não entenderam absolutamente nada do que é marxismo e também do que é Antônio Gramsci. Inclusive, fazendo uma autopropaganda... Cinco minutos? Beleza. Fazendo uma autopropaganda, depois, se vocês quiserem, eu escrevi um artigo, publiquei há algum tempo, se chama Gramsci no Jardim das Aflições, que é exatamente a leitura que o Olavo de Carvalho faz sobre o Antônio Gramsci. Eu aponto de onde ela vem, quais são seus erros, etc. Aí, quem quiser, me manda um direct aí. Vamos fazer assim. Você me manda assim que acabar, eu coloco na descrição. Beleza. Pode deixar. Tranquilo. Boa. Valeu. Obrigado. Quem assistir depois tem acesso aqui. Mas manda o direct lá, segue ele e também já acompanha. Beleza. Obrigado. Agora, essa questão da sociedade civil e da sociedade política é uma das questões mais complexas da história do Brasil. porque nós temos aqui um país que é o que Gramsci chamaria do país da Revolução Passiva. O que é o país da Revolução Passiva? O Gramsci está dizendo, por exemplo, isso vai ser foda, mas em suma, o Gramsci está querendo dizer que as revoluções explosivas, tipo a Revolução Francesa, acabaram. Essas revoluções não vão acontecer mais em lugar nenhum do mundo, ou pelo menos do mundo ocidental. Então o que vai rolar são revoluções passivas. O que muda é a direção da Revolução Passiva. Se você tem uma direção progressista, o país e o lugar vai rumar para um lugar mais progressista. Se você tem uma direção conservadora, isso vai rumar para um lugar mais conservador. E no caso do Brasil, nós temos uma elite que vem da sociedade civil, se encastela no Estado e ao se encastelar no Estado, ela tenta controlar e direcionar os rumos das transformações políticas dentro do Brasil. Então é por isso que nós temos a sensação de um distanciamento do Estado da sociedade. Mas não é tão assim. Não é que o Estado esteja distanciado da sociedade, mas é que o Estado está hegemonizado, dominado, direcionado, dirigido, melhor dizendo, por determinadas camadas que vêm da sociedade civil e que usam esse Estado para blindar ou para tentar blindar o máximo possível a entrada de outras pessoas ali. Então é por isso que o Estado nos invade. Nós temos essa sensação de um Estado que sempre nos invade. É porque ele nunca esteve aberto ou esteve dificilmente aberto aos outros, às outras camadas da sociedade. Então essa sensação vem por conta dessa hegemonia dessas classes, que vem desde o império também, de uma determinada maneira. Sempre me lembro do Tempo Saquarema, lá do Wilmar Matos, que é um livro seminal para a gente entender a história do Brasil. Mas acho que é isso, nosso tempo já deve estar acabando, deve faltar um minuto. Não, tá? Você foi excelente, deve faltar três. E aí ainda cabe mais uma pergunta que é o que eu faço aqui sempre. Além do que eu explorei de você, que é assim que eu entendo, eu vou te sugando de quem vem aqui, existe alguma coisa que você precisa dizer desse tema? Pô, cara, foi muito bom. Gostei muito. Acho que eu falei tudo que eu gostaria de ter falado. Menos do Olavo, que é a capa do negócio. Então vamos aí. Dá dois minutinhos para o Olavo. Dá uma atenção para ele. Vamos dar uma atenção para o Olavo. Vai lá. Quando aparecer aqui a notificação do tempo, eu te falo quanto é. Vai lá. Beleza. Então quem é Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho, no meio dessas direitas todas, é a direita reacionária. O que é um reacionário? Não é um conservador. Seu tio de churrasco, aquele tiozão que ia matar todo mundo, malucão, não é um conservador. Ele é um reacionário. O reacionário, indicação de leitura boa, mente naufragada do Mark Lilla, ele é um exilado no tempo. A mente dele é naufragada. Ele não consegue viver o tempo presente. E por não conseguir viver o tempo presente, ele precisa voltar ao passado. E o grande desejo do Olavo de Carvalho é anular a modernidade. Mesmo sendo um personagem criado pela modernidade. Então é um cara que surge na modernidade, mas tem como vontade destruir a própria modernidade. E é por conta disso que ele não consegue gostar dos historiadores. Ele vai escrever um livro, eu estou escrevendo um artigo, três minutos? Vinte segundos. Ah, então é isso. Depois eu falo do artigo aí, é isso. Muito obrigado, cara. Ó, Marcos, satisfação, vamos conversar mais. Legal. Meu, gratidão em tê-lo por aqui. De verdade. Obrigadão, cara. Pessoal, segue lá o Marcos e a gente continua conversando. Satisfação total. Abraço pra todos. Eu sempre... Tchau.